Uma operação da Polícia Nacional Boliviana conseguiu desarticular uma quadrilha que agia assaltando os empresários do departamento de Pando e chegaram a levar mais de 60 mil dólares. A quadrilha de brasileiros e bolivianos já vinha cometendo assaltos nas cidades bolivianas há mais de um ano. O trabalho de investigação das autoridades de Cobija teve um resultado positivo com a prisão de bolivianos e brasileiros que faziam parte dessa quadrilha. Eles também são acusados de vários sequestros de empresários do departamento de Pando. As vítimas estão sendo procuradas para fazer o reconhecimento dos assaltantes presos na operação policial. Os dois brasileiros que fazem parte dessa quadrilha e foram presos aqui no departamento de Pando já estão no presídio Vila Busch e a partir de agora vão ficar à disposição da Justiça Boliviana.